Oi! Mais um vídeo pro canal e hoje eu vou começar uma série nova que é 50 Fatos. Já me pediram pra gravar 50 Fatos sobre mim, só que eu acho que é bem mais interessante eu gravar 50 Fatos dos lugares que eu já viajei. E a gente vai começar pelo Rio de Janeiro. Continuamos na saga Reforma, então se tiver barulho é porque tá em Reforma aqui em casa, mas vamos gravar mesmo assim porque isso não vai ser problema neste canal. A cidade recebeu o seu nome de um rio que não existe. Pois é, não existe um rio no Rio de Janeiro que se chama Rio de Janeiro. Em janeiro de 1502, o português Gaspar de Lênis chegou na Baía de Guanabara. Naquela época eles confundiram a Baía de Guanabara com a foz de um rio. E como ele chegou em janeiro, ficou o Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o rio. O rio já fez parte de uma colônia francesa. Embora os portugueses tenham sido os primeiros a chegar no Rio de Janeiro, a cidade foi colonizada inicialmente por franceses. Rio de Janeiro foi um dos maiores impérios do mundo. Não é raro encontrar estrangeiros achando que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Porque até 1960, realmente foi a capital do Brasil, até a inauguração de Brasília. Mas o que muitos não sabem é que o Brasil não foi só a capital do nosso país, mas um império muito grande, conhecido mundialmente. Isso aconteceu porque a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão. A cidade foi transformada em capital do reino de Portugal. Quem nasce no Rio é Carioca. Mas por que Carioca? Carioca é um termo indígena, que significa Casa do Homem Branco. Que foi como os índios chamaram os portugueses quando eles vieram para o Brasil, por isso Casa do Homem Branco. O seu principal ponto turístico é atingido por raios todo ano. O Brasil é um país com o maior índice de raios do mundo. E essas constantes cargas elétricas ameaçam o principal ponto turístico da cidade. Existem quatro favelas para cada bairro residencial do Rio de Janeiro. As favelas são tão marcantes quanto o Cristo e Pão de Sucar no Rio de Janeiro. Porque elas estão espalhadas por vários morros da cidade. Segundo o censo de 2010, existem 763 favelas no Rio de Janeiro. Onde vivem 1 milhão e 300 mil pessoas. O nome dos bairros do Rio de Janeiro pode contar a história de cada região. Porque o nome de cada bairro homenageia o proprietário daquele pedaço de terra. O Rio é o berço do frescobol. O esporte tipicamente praiano surgiu nas areias de Copacabana. E o idealizador foi Lian Pontes de Carvalho. O litoral do Rio de Janeiro tem mais de 100 ilhas. O Rio tem um recorde mundial de público em uma partida de futebol. Segundo a FIFA, foram quase 200 mil pessoas. Isso aconteceu num jogo entre o Brasil e o Uruguai, numa Copa do Mundo, em 1950. O Carnaval do Rio de Janeiro é conhecido como o maior evento de rua do mundo. O Cristo Redentor, que fica no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é considerado uma das sete maravilhas do mundo. A maior rede de ciclovias do Brasil fica no Rio de Janeiro. Atualmente tem 150 quilômetros de extensão. O calçadão de Copacabana foi construído com pedras portuguesas importadas de Portugal em 1906, pelo prefeito Pereira Passos. A maioria das escolas de samba do Rio de Janeiro ficam nas favelas. O Rio tem a oitava maior biblioteca do mundo. A Biblioteca Nacional. Eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que eu pulei uma curiosidade. O Rio tem a maior floresta urbana do mundo. A escadaria de Celarón, na Lapa, tem 215 degraus, um total de 125 metros. São mais de 2 mil azulejos recolhidos em mais ou menos 60 países do mundo. Celarón era um artista chileno, ele vivia ali pela região. Mas infelizmente Celarón foi encontrado morto carbonizado na sua própria obra, na escadaria. Por razões desconhecidas, em 2013. A escadaria é em homenagem ao povo brasileiro e toda a nossa cultura. E esse é um lugar super legal de ir. É aquela escadaria coloridinha que todo mundo tira foto, sabe? Todo carnaval a cidade é comandada pelo mítico rei Momo. Ou Momo. Eu não sei como se pronuncia. Mas é tradicional do carnaval carioca. Rio de Janeiro foi onde Oscar Niemeyer nasceu. Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro foi eleita a cidade mais feliz do mundo pela revista Forbes em 2009. Eu sempre falei que o carioca é o povo mais feliz desse mundo. Como eu já havia dito, o Rio de Janeiro foi capital do Brasil entre 1763 a 1960. Perdendo posto para Brasília em 1961. O Pão de Açúcar é um monólito. É uma rocha única. 395 metros de altura. Formado há mais de 610 milhões de anos. A cidade foi eleita o melhor destino da América do Sul. Segundo o concurso World Travel Awards de 2009. Ipanema ficou como a melhor praia do continente. E aí, vocês concordam? O site Ask Man, que possui cerca de 5 milhões de leitores, elegeu Copacabana como a praia mais bonita do mundo. A praia é maravilhosa, mas eu não sei se eu acho a mais bonita do mundo. Eu acho que as praias que eu conheci em Arraial são mais bonitas. E o que vocês acham? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1808, pelo príncipe regente Dom João VI. O Cristo fica a 709 metros acima do nível do mar. E foi inaugurado em 1931. A ponte Rio-Niterói, que é a ponte que liga o Rio de Janeiro à Niterói, tem 13.290 metros. E ainda hoje é uma das pontes mais extensas do mundo. A capacidade do bondinho do Pão de Açúcar é de 75 pessoas. O percurso entre um morro e outro é de 1.400 metros. O Pão de Açúcar foi cenário de um dos filmes do 007. E o filme se chama 007 contra o Foguete da Mora. A Biblioteca Nacional é a maior biblioteca de autores portugueses fora de Portugal. O estádio do Maracanã foi construído para a Copa de 1950. E Maracanã significa semelhante a um chocalho, em Tupi-Guarani, por causa dos papagaios que viviam aí na região. Os principais times de futebol do Rio de Janeiro são Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Urca recebeu esse nome por causa da semelhança de um morro com o casco das antigas embarcações holandesas. O maior porto escravista da história fica no Rio de Janeiro. Esse porto foi criado exclusivamente para o desembarque e comércio dos escravos africanos. Foram mais de 500 mil escravos que chegaram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido como Cidade Maravilhosa. A cidade ganhou reconhecimento como metrópole em 1908 com a chegada da família real portuguesa. Instalado na Avenida Marquês de Sampucaí, o sambódromo tem capacidade de 88.500 pessoas. E foi inaugurado em 1984. Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Aquele S e o R puxado dos cariocas é uma herança dos portugueses, não é mesmo? A igreja Nossa Senhora da Candelária é a mais antiga do Rio de Janeiro. Sua pedra fundamental foi colocada em 1630. A obra em estilo neoclássico é uma cópia da igreja São Pedro de Roma. A igreja Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé guarda restos motais de Pedro Álvares Cabral. A Barra da Tijuca foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa na década de 70. Tem 18 quilômetros de praia e é considerada um dos bairros mais modernos do país. A Rocinha é considerada a maior favela da América Latina e tem um total de 722 mil metros quadrados. Fica entre os bairros da Gave e São Conrado. Segundo o IBGE, tem 45 mil pessoas morando lá. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem um volume de 6,5 milhões de metros cúbicos de água. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inspirado no Teatro de Ópera de Paris. Na parte superior da fachada, as esculturas de Rodolfo Verdadelli representam o canto, a dança, a tragédia, a comédia, a música e a poesia. O engenheiro Ronaldo Bellaciano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobriu em uma pesquisa de 1996 que o Carioca é o povo mais ágil para embarcar em coletivos, conduções. Ele leva apenas 1,85 segundos para embarcar, contra os 2,4 segundos dos londrinos. Eu já tinha desconfiado que o povo Carioca era o povo mais rápido para embarcar e desembarcar de ônibus, porque lá é uma loucura, ônibus, e tem uma pesquisa para isso. Isso é muito legal. A Pedra do Sal é um enorme granito com uma escadaria entalhada pelos escravos, lugar sagrado para seguidores de religiões afro-brasileiras. Converteu-se em ponto de encontro de sambistas, e onde deram origem as escolas de samba. Na Base da Pedra, o Largo João da Baiana, é palco de tradicionais rodas de samba às segundas-feiras, das 6 às 10 horas da noite. E na quarta-feira à noite, é só com músicas inéditas. Em 1970, o pessoal que era apaixonado lá pela cervejinha, adorava um bar, se concentrava no Baixo Leblon. E desde então, todas as aglomerações de bares e pessoas é conhecido como Baixo Botafogo, Baixo Gávea, Baixo Mayer, vários barzinhos e uma rua no Rio de Janeiro vai ser conhecido como Baixo Alguma Coisa. E olha, o Baixo Botafogo é um dos meus lugares preferidos para tomar uma cervejinha no Rio de Janeiro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma série de vídeos. Eu queria que vocês dessem a sugestão do próximo tema, tipo 50 fatos, sobre alguma cidade que eu já mostrei nos vlogs, em algum lugar que eu já conheci, que vocês querem conhecer melhor. Eu comecei pelo Rio de Janeiro porque foi uma das primeiras viagens que eu fiz, e que é um lugar que tem o meu coração, eu amo demais. E sério, sobre o Rio de Janeiro tem muito mais para falar. Eu consigo até hoje fazer uma parte 2 desses 50 fatos, porque é muita coisa do Rio de Janeiro que dá para falar. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e continuar me acompanhando porque toda segunda-feira ao meio-dia tem vídeo novo. Então, assista os outros vídeos e até a próxima!